Mas o que eu tenho que fazer? Esse lugar é sujo. Como vocês conseguem viver aqui? Catando lixo, como todo mundo. Tem que catar mais vidro, latim e papel duro. Isso que paga bem. Se achar uma panela, tá feita. Mas se tu não juntar uma grana todo dia, o Nilo fica zangado. Muito zangado. Tá esperando o que, boba? Que saco! Como vocês conseguem catar nesse lixo? Eu tenho casa e ainda vou sair daqui. Isso não! Lembra que tem que catar mais vidro, latim e papel duro? Isso que paga bem. Esse lugar é inferno. Esse Nilo ainda vai me pagar. Eu vou fugir daqui. Não entendo como vocês conseguem morar com esse velho e nojento. Eu nunca vou me acostumar catando esse lixo. Primeiro dia é difícil. Depois você acostuma. Mas eu não sou daqui. Eu tenho casa. Ninguém é daqui, boba. A gente tá aqui um tempo. Não é tão ruim assim. Tá vendo esse casaquinho? Catei no lixo. Você vai achar muita coisa boa no lixo também. Amém. Amém. Obrigado.